Baby Rock Vestido bem curtinho, sapato bem baixinho Baby Rock A turma toda avança e logo cai na dança Baby, Baby Rock Numa só voz, num só clamor A turma toda gritar e dançar Rock, rock, Baby Rock Rock, rock, Baby Rock Rock, rock, Baby, Baby Rock Rock, yeah! Rock, 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 rock Rock, 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 rock Rock, 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 rock Rock, 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 rock Rock, 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 rock Rock, rock, rock Rock, rock, rock Rock, rock, rock Baby, baby Rock, rock, baby, rock Rock, rock, baby, rock Rock, rock, baby Baby, rock